No ar, DL, alerta! 12 horas, esse foi o tempo entre a morte de Carlos Alberto Pereira dos Santos, de 36 anos, e a localização e prisão dos dois autores. O casal, que mora próximo ao endereço da vítima, foi localizado na manhã dessa terça-feira e preso em flagrante. Os dois foram ouvidos pela polícia civil e confessaram ter matado a vítima. E o que chamou a atenção foi a frieza dos assassinos. Traz isso aqui para a delegacia, autuados em flagrante, durante o interrogatório, confessaram tranquilamente o crime, deram os detalhes de como foram as facadas, sem demonstrar nenhum arrependimento e ainda até sorrindo durante o interrogatório. O crime foi por volta das 8 horas da noite, na quadra 129 do Lago Azul, aqui no Novo Gama. Os autores, Samuel Alves Ferreira, 24 anos, e Celiane Viana de Souza, estavam juntos quando viram a vítima e a chamou para usar drogas com eles. Os três, então, foram para a quadra 129. Só que lá, a vítima acabou sendo surpreendida e esfaqueada várias vezes. De imediato, já iniciaram as investigações através primeiro do plantão e, posteriormente, no início dessa manhã, assumimos as investigações. Identificamos, através de denúncias, que esses dois presos, esse casal, seriam, de fato, autores do crime. Fomos até o endereço deles, entrevistamos eles separadamente, quando eles acabaram confessando serem os autores das facadas que mataram a vítima. E, ainda, eles indicaram onde tinham jogado a faca usada no crime, fomos até o local e localizamos, sim, essa faca que foi apreendida. E, também, identificamos que as roupas que eles usavam no momento do crime, que teriam ficado sujas com o sangue da vítima, eles tiraram e queimaram na tentativa, na intenção de destruir as provas do crime. Tanto Celiane como Samuel confessaram que mataram a vítima, mas, na versão dele, o crime teria acontecido porque, há cerca de 15 anos, Carlos Alberto teria estuprado uma amiga de Samuel. E, para vingar esse crime, ele o matou. Versão essa que a polícia não acredita. Conforme relatado pelos dois autores, pelo casal preso, eles estariam consumindo drogas juntos. Então, a gente acredita que pode ter ocorrido ali algum desentendimento que, de fato, originou, motivou esse crime tão violento. Presos em flagrante, tanto Samuel quanto Celiane, ficam agora à disposição da justiça e vão responder por esse crime. DF Alerta é muito mais conteúdo. DF Alerta é muito mais conteúdo.